Oi Léo Gabi, Gabi Olha os prints que eu te mandei cara É urgente Prints? Como assim? Eu pedi pra dois amigos registrarem E todos eles vão trazer provas aí pra você Registrar? Por que não terminou? Mal deu conta de uma Pra que foi pegar duas pra fazer amor? Olha seu traidor Meu relógio mostrou A hora exata que o nosso tempo acabou Parabéns você perdeu uma mulher incrível Mas que bom que você achou alguém do mesmo nível Só que traiu, assume de vez Tô aqui na torcida por vocês Oh, casal bonito A tampa e a lata de lixo A tampa e a lata de lixo Oh, casal perfeito Só não sabe trair direito Só não sabe trair direito Oh, casal bonito A tampa e a lata de lixo A tampa e a lata de lixo Oh, casal perfeito Só não sabe trair direito Oh, casal bonito Que era incrível Que era incrível Oh, casal bonito Oh, casal bonito Gabi, pelo amor de Deus Gabi, pelo amor de Deus Não tem condições, amigo Você vai ficar sofrendo Por causa desse embuste Acorda pra vida Você vai ficar até quando batendo cabeça? Porque você é uma mulher foda Você é uma mulher incrível Eu não quero ver você desanimada Reage Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto